Final de jogo aqui no estádio Ananias Pereira, União, goleia aqui o Aldaçu de 4x0 e é campeão da Copa Massa 2019. Jogador aqui se abraçando, conversando. Bu, um time merecido, uma vitória mais do que merecido a equipe que mostrou aqui hoje. Isso aí, a galera unida, o pessoal aí que joga bola aí já com uma certa idade, mas mostrando que o futebol ainda, o corpo não obedece, mas a mente está funcionando ainda, beleza. Parabéns, União. Mazinho, 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 por favor. Nossa, como vocês sabem aí, a equipe fez uma boa campanha, né, chegando na final, infelizmente que hoje a equipe não fez aquele grande futebol que fez na semifinal quando o Paragato. Sim, sim, vacilamos no primeiro gol, tomou um gol bobo de falta, acho que pus toda a zaga, acabou entrando, ninguém cortou ela. Segundo gol, eu vou reclamar, porque é o seguinte, a bola estava ali no meu pé, quando eu fui chutar, o cara me calçou por trás, eu errei o lance, aí acabou surgindo o gol aí, valeu, Júlio. Parabéns, aí acabou surgindo o gol dos caras, eu falei com o Bandeira, o Bandeira falou assim, eu não posso dar não, o que você é do meio de campo é lance do juiz. Porra, brincadeira, velho, se o Bandeira viu, tem que dar, entendeu? Parabéns para o União, infelizmente, essa reclamação não vai mudar nada, parabéns para o União, só que infelizmente acabou. Valeu, hein, conversando a galera, Gia, grande lateral, grande campanha aí, junto com a equipe da União, um título merecido, né, Lu? Obrigado aí a vocês, o Cadá, até que enfim a galerinha nossa juntou aí, graças a Deus, campeão, consagrou o campeão, com muito trabalho aí. Valeu, Gia. A galera da União saindo aqui, Alex Alves, autor do quarto gol, que sacramentou esse grande título aí, o primeiro título inédito da equipe massa da União. Graças a Deus, fizemos uma grande partida, né, o grupo todo. Só tenho a agradecer a Deus aí, que sofri demais com a contusão aí, desde o segundo jogo, que eu venho sofrendo, e hoje o professor confiou aí, eu pude ajudar a equipe, e a equipe tá toda para dentro, todo mundo. Valeu. Valeu, Alex. Aí vamos conversando aqui mais, é Lálas, Lálas e Vanda, dois bala-artes de futebol pré-actuense, um título merecido, e Aldaçud chegou na final, e o União provou que tem o melhor time do campeonato. É, Cadá, o União formou uma excelente equipe, um plantel, né, de 22 jogadores, capacidade de ser titular, eu acho que o título foi merecido, a equipe da Aldaçud é a equipe guerreira, que é o melhor equipe favorito na competição, mas a gente veio aqui com muita humildade, conseguindo nosso objetivo, que é ser campeão. Valeu, Lálas, de Lálas, para a Vanda, a equipe hoje não conseguiu fazer um grande futebol, porque na semifinal, né, Vanda? É, primeiramente, boa noite, todo mundo. Futebol é uma caixinha de surpresa, um jogo é bom, outro jogo já é mais complicado, então, o Aldaçud enfrentou uma grande equipe, que é a União, a União soube superar, jogando em conjunto, né, o Aldaçud não teve os preparos físicos devidos que era para ter contra a União, e futebol é isso aí mesmo, o importante é que o Aldaçud chegou na semifinal, é um time que é a segunda vez de competição, né, então, é o privilégio que o Aldaçud tem de chegar na semifinal, e foi muito bom. Valeu, Vanda, obrigado. Viva, para o Renato Zagai, treinador que escolheu a dedo desse time, fez um grande time, um time que fez a grande campanha e conquistou esse time merecido, né, Renato? É, primeiro que a gente tem que agradecer, né, o poderoso Deus, né, o presidente da saúde, é a gente teve uma proposta de montar essa equipe, né, a gente conversamos antes, falamos que a gente tem que montar uma equipe, mas com disciplina, né, e muita organização, e eu tenho um critério comigo que tudo o que eu faço é com organização, e graças a Deus tudo que foi planejado a gente conseguiu. E a gente cresceu no decorrer do campeonato, né, chegamos na final, graças a Deus fizemos um bom primeiro tempo, né, praticamente a minha não decidiu no primeiro tempo, e a equipe do Niel está todo mundo de parabéns aí por esse título. E essa experiência aí, pra você que já tem dentro, né, das quatro linhas, hoje aqui de fora, Júlio, é, trabalhando, Master, com jogadores experientes, né, que fizeram história, igual você também, no futebol pra criança. É, eu tive uma oportunidade, né, tive uma oportunidade, né, da gente jogar no Fluxo, tudo e tudo, de Palacatu, e agora a gente está aí, organizando o Master, e conseguindo ser campeão, e isso é um grupo muito legal, e a Cris União está de parabéns. Valeu, Renato, parabéns. No ET, eleita aí o craque do jogo, craque da decisão, dois, né, gol de logo de início, e garantindo essa goleada, e o Tito União. Tito União, você que já conquistou o Vaz, o Tito Paracatu é o primeiro, o Master, o segundo, né, o Torreão também, o Paracatu 1, União 1. Como se sente jogar no equipe principal, e tá toando também, junto com a equipe Master, qual a diferença? Primeiramente, agradecer a Deus, né, sem ele, eu não estaria aqui, depois agradecer pra família, né, eu já declarei já, que eu não vou jogar mais, o campeonato, o Jornal, o último jogo meu, foi contra o Moreira, que eu tava no Real, eu parei, vou jogar só no Master agora, e o campeonato só sai, infelizmente, no Novos, eu não tô conseguindo, ter o mesmo rendimento, então, eu sou um cara muito competitivo, né, então, então, quem conhece o Neiteiro, jogador, atacante, que não gosta de perder, jogador que batar, do início ao fim, mas chega uma hora, isso não dá pra suportar, né, é verdade, tem uma hora que não dá, eu sou, como você falou, eu não gosto de perder, quando eu perco, eu nem durmo direito, sou um cara muito competitivo, mas, falando do jogo aqui, foi a nossa equipe, não só eu, né, a equipe jogou muito tempo, primeiro tempo, segundo tempo, ela deu uma relaxada normal, né, já tava, já, praticamente, definido o jogo, e, eu falhei com as meninas, eu tô igual um senha de banco, né, tirando o pessoal tudo da fila, tirei o Real da fila, onde quem tem chega, é, onde eu chego, eu sou campeão, agora eu consegui tirar a União da fila também, mas vou continuar o meu trabalho, lá no União, lá no Massa, lá, porque é um grupo fantástico, um grupo, pessoas humildes, que me respeitam, então, é, é, agradecer a todos que me deram para o final também estar lá. Eu tenho parabéns pelo título, é uma notícia triste, é um jogador que tem nome, um jogador que tem história de futebol para a doença, passou por várias equipes, conquistou vários amigos, respeito de todos os esportistas, sabe que quer dar esporte, o que dizer, nessa hora, o traque, deixando o futebol, é torcer, pra você, fora das quatro linhas, com a sua família, que viva feliz, que goze bastante, né, e, que Deus abençoe você. Valeu, galera, pelas palavras, como você falou, eu cheguei a arrepiar, mas, infelizmente, chega uma hora que você vê que não dá, e minha hora, eu acho que chegou, e, já aproveitando aqui, seu site aqui, que é um site, que é mundialmente, mundialmente, visto, para todos, vou agradecer todos os equipes que eu joguei, para a gatação, todos os atletas, é um prazer jogar, fica com Deus, tudo bom para você, garoto, valeu, é, os jogadores aqui, vamos falar com o zagueirão, Vanderlei, não, está cansado, o site de cada esporte vem rapidinho, zagueirão, parabéns, não, parabéns, vem cá, parabéns pelo título, mais um título, pela experiência, é muito bom ganhar um título, no meio dessa galera, amiga, que você jogou contra e a favor, durante muitos anos, hoje, todo mundo no mesmo grupo, com certeza, estamos aí, vamos campeão, vamos lá, agora é comemorar com a galera, parabéns, Vanderlei, sempre um zagueirão, Tibirica, Tibirica, entrou ali, entrou bem, contribuiu ali, para o quarto gol, um passo, né, e mostrou, a força, junto com a União, é a força do grupo, né, Tibirica, é, o time, o União, o próprio nome já fala, né, é importante a gente estar sempre integrando, é, o time todo, o time todo começou aí, do, é, durante todo o campeonato, todo mundo unido, chegando na semifinal, todo mundo participando aí, do campeonato, foi isso aí, grande importância. Valeu, parabéns, galera. E a galera aqui, todo mundo, vamos conversar aqui, a piscina, Maurinho, só de cada esporte, presente quase todos os jogos aqui, te dando as notícias, além do título, você é eleito, o craque do campeonato. É, me pegou de surpresa, cada, não sabia dessa informação, mas fico muito satisfeito, muito desongeado, e, isso aí eu dedico, essa homenagem a toda a equipe, porque sem meus companheiros, não teria acontecido nada, então tem que agradecer, primeiramente, o diretor I, que confiou, agradecer a Zagaia, todo mundo de I, o Wendel, o jogador, e esse, essa dedicação vai para todo mundo. a gente viu aí, apesar da idade, a categoria máxima, quem joga, quem sabe, nunca esquece, você ali segurando o jogo, armando o jogo, levando porrada, mas aquele Maurinho de sempre, a gente sempre partindo para frente, em busca do gol. As vezes a gente passa certas dificuldades, mas isso aqui é bom demais, ela está aqui jogando, ser campeão é bom demais, e eu só tenho que, aqui, chegou aqui Pauliana Vitória, essa é a segunda entrevista, que ela está presente, 2017, que a gente foi campeão contra o Real, ela estava, naquela que está no YouTube, agora mais uma vez, ela está aqui Pauliana, dá um feedback para nós aí Pauliana. Pauliana Vitória. Está comemorando o título com o papai? Fala que está, o papai foi campeão mais uma vez, fala assim, quem está do lado do papai está, quem não está, fica em casa com dor de cotovelo. Aí aproveitando ela aqui, para desejar amanhã, o feliz dia das crianças, em nome de Pauliana, desejar a todas as crianças de Paracatu, feliz dia das crianças, não só de Paracatu, mas do Brasil e do mundo, que Deus, Nossa Senhora, proteja todos. Amém, amém, amém. Faça suas minhas palavras, aí Pauliana Vitória, homenagem. Muito obrigado, meu cadá, pelo espaço. Muito obrigado. Equipe Caminhão, vai morando aqui, o título. Echam? Oго! Echam? Por isso! Echam! O escreveu! isla! Echam! Écham! Eé Echam!